A vítima gravou um áudio contando detalhes de como, segundo ela, o ex-namorado a sequestrou para tentar matá-la. Eu estava indo para atender uma cliente minha, ele me pegou lá na porta da minha casa e me entrou dentro do carro, pôs uma arma em mim e falou para me andar e falou que ia me matar, e falou que ia me levar para o mato para me matar. Aí pegou a Geo 070, sentido em uma, aí ele viu o mato e falou que era para mim entrar na rua de chão. Eu estava quase a 100 por hora, aí eu fui abrir a porta do meu carro e me joguei. A mulher tem 28 anos, tem 4 filhos e mora em Goianira, cidade da região metropolitana de Goiânia, que fica a cerca de 20 quilômetros da capital. Ela contou que depois que o ex-namorado a obrigou com uma arma a entrar no carro dela e dirigir para essa estrada, no sentido sul do estado de Goiás, ele falava o tempo todo para que ela entrasse em uma estrada de chão e que a intenção é que ele iria atirar contra ela no meio do mato. Foi quando ela teve apenas duas opções, uma era caminhar rumo à morte e a outra era se jogar do carro. Foi quando, a 100 quilômetros por hora, ela abriu a porta do carro e se jogou na estrada. O corpo dela rolou na estrada e caiu nesta vala, que fica entre as duas vias da Geo 070. A vítima ficou bastante machucada, passou por cirurgia e está internada no Hospital de Urgências de Goiânia. Ela afirma que a tentativa de homicídio foi provocada pelo ex-namorado dela, Alen Carceriaco. Ele está sendo procurado pela polícia. A vítima e o suspeito namoraram durante seis meses. Ela conta que no começo o namoro era longe de suspeitas. Somente depois, ela teria descoberto que o rapaz usava drogas. E pouco tempo, ele também deu sinais de que era agressivo e possessivo. Foi quando ela decidiu terminar o relacionamento e Alen Carceriaco não teria aceitado. A vítima até contou que os problemas começaram em um dia em que o rapaz pulou o muro da casa dela. Eles brigaram e ela foi agredida. Neste dia, Alen Carceriaco chegou a ser preso, mas logo depois foi solto. Ela, para fugir do rapaz, chegou até a ser abrigada por uma amiga, junto com os quatro filhos. Eu pedi para ela alugar a casa dela, que vendesse, que ficasse na minha casa o tempo que ela precisasse. Mas, como a poeira baixou, o mal do ser humano é achar que tudo está bem. E o meu medo é quando a pessoa se cala, uma pessoa como ele, né? Quem esperou, na verdade, a poeira baixar foi ele. Quando ele achou que estava tudo tranquilo da parte dela, viu que ela voltou para casa com os filhos, aconteceu essa tentativa de homicídio. A amiga preferiu não ser identificada porque tem medo. Ela teme pela vida da mulher e dos filhos dela. Foi a primeira vez que ele infringiu a lei, estuprando, amordaçando, espancando ela e ele já está solto. Não passou nem dois meses e o cara está solto. Agora, essa tentativa de homicídio, com certeza, deve ficar um bom tempo na cadeia. Mas quem garante a segurança dela quando ele sair?